E aí E aí Alô guys, e também Fichemere, bem vindos a mais um livestream onde vamos rogar Artstone. O que é que vamos jogar no Artstone? Por que eu voltei aqui? Porque, pá, é que eu curto julo. Mas eu sei que vocês sempre vão me ver a jogar essa merda. Mas tu ainda jogas disto. Tu ainda jogas chines de carta? Pá, iá, sim. Porque é fixe. Sei lá, já há tanto tempo já faz parte da minha realidade e que portanto, já, se é uma nova cena no Solo Adventure vamos deixar aqui uns packzinhos para abrir para o fim, acho que vão ser 12 porque acho que isto aqui dá dá um pack e neste momento ser o novo Book of Mercenaries neste acabarem o Book of Virus não, o Book of Mercenaries e havendo um Book of Mercenaries isto dá asos para que, ou que há antecedentes para depois haverem Books of Villains, Books of Whatever, Books of Caralho da Foda pode haver aí Books de todas as merdas até porque há bastantes heróis já no Artstone não sei qual é o máximo que há, mas eu sei que pelo menos há classes que têm pelo menos 4 heróis portanto, já, temos aqui asos para haver 4 Books mas pronto, isto é fixe é um modo fixezinho nunca ouvi falar nesta Rockara, mas ela tem o nome Rockon Chapter 1 A new Horde Recruit sets out to prove herself in the Barrens é porque é importante fazerem mais histórias portanto, de outras personagens porque a história de do Artcraft é muito rica tem muitas personagens com histórias bacanas e portanto, estarem eu nem concordo muito com algumas das personagens principais ou iniciais que eles colocaram para aquela classe acho que não são se calhar assim as personagens com mais destaque por isso gostava de saber aqui a história por exemplo, Silvanas tem uma carta mas não tem uma personagem é Silvanas Windrunner e essa é uma das minhas personagens preferidas mas pronto, vamos lá começar aqui a história da Rockara ele é... ele é... ele é Runc ok então primeiro é um texto de força não, ele é o Warrior ok Ok, ela é da class warrior, então o primeiro adversário é o Brookhawn, virou o power, summon a basic totem until you have 4. Summon basic totems until... Damn, ela vai estar sempre em ficar 4. Damn. Garrosh wants this great dark spear shaman to put the rockara through her bases. Pronto, eu vou ver o que é que é este que está aqui no meio, The Five Lessons. Prokara versus Brookhawn. O que é, o hero power dele é um bocado motherfucker não? Vem ficar logo bueche. Começa já a comer na mão. Yeah? I'm going to feed you something. Friends, I don't know how to spell to your class. Ok. This is not bad. I think. E o meu hero power faz o que? Why not? Uuuu. Equipa 3-1-X. Axe. Isto não é desodorizante. Isto ganha mais um com Overload. Game 5 Armor, equipa Random Weapon. Não tinha reparado nisto, mas ok. Fuck. Ok. Então como é que vamos fazer isto? Vamos fazer assim. Vamos fazer isto aqui. E isto aqui. E isto aqui. Deixe ficar assim. Este cara tem que procurar mais. Damn son. No meu clan tem honra. O Troll. O Troll é um fracass. Estimando os elementos antes de um Troll. Estimando isso. Estimando esses elementos antes de um Troll. Estimando esse nábil. Estão muito bem a ver como é que eu contorno isto. Pelo Scream, filho de Thromash! As histórias do seu pai são legendárias! Focante na luta! Servi-me, e eu vou construir a luta gloriosa que meu pai só poderia sonhar! O negócio está crescendo! É isso! F*** me! Add to Champions of the Heart your hand, they cost 1. Ok. Summon a 4-2 Forsyki Lillian, death attacks a random enemy. O que? Ok, why not build? Se for bem este, aqui, se faz favor. WTF! 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 O que será isto? Vamos à fuça! WTF! 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 O queran! WTF! 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 Não vale a pena estarmos a atacar totems. Estou um bocado em maus lençóis. Ok, isto é legal. Charge, também legal. Ok. Isto dá ao enemy hero. Ok. Não vale a pena estarmos a focar nos... Não vale a pena estarmos a focar nos totems porque ele vai estar sempre a pôr totems. Será que esperamos que ele despeje a mão? Ok. Isto foi legal. Será que eu? Sério? O espírito está forte. Como o tipo de uma clã. Está quase, está quase. Ok, bem jogado. Bem jogado. Você luta melhor quando ande, Yappie. Tava difícil. Como é que é herdista a Gol? Está-se bem, mano? Alguém vai citar o seu treinamento. O governador tem necessidade de guerreiros frescos. Eu vou servir com honra. Onde agora? Silveira Pina, Mãe de Stone Talon? Eu sempre queria que... Você vai para os Barons. Nós vamos fazer um grunt de você ainda. Os Barons vivem no seu nome. Mas pelo menos eu tinha a minha professora para companhia. Parece que caminhamos há anos. O Conn disse que não estava pronto para uma monta. Eu vou te ensinar 5 leis para se tornar um verdadeiro membro da Horde. Você deve provar-te-se de verdade. Essa é a primeira leis. O best game. Mas isso pronto. É um story mode também. Para aprendermos mais sobre as personagens de Warcraft. Quem não ouviu falar em Warcraft. Membro nunca tenha jogado. Eu por acaso nunca tinha ouvido falar desta personagem. Mas pronto. Não é que eu também percebo a boia do Lorde. Ok. Rush Frenzy. Ok. Então agora vamos contra o Ezrul Bloodmark. O Kholkar clan luta o Horde. E não vai tolerar nenhuma incursão em este domínio. Em este domínio. Então o poder dele é que invoca uma hiena 3-1 com Rush. Rush e pode atacar logo os inimigos. Midrash. Hello. Eu não estou. Não estava a esperar que viesse muito pessoal ver os streamers. O que há de estão. Uh. Tem uma coisa na mesa. Tem que falar no jogo. Não sei se alguém conhece este jogo. Mas pronto. Este é um jogo de cartas. Este é muito básico. Este jogo de cartas. Depois. Uh. Whenever a friendly minion takes damage. Gain one armor. Ok. Eu vou só mandar isto fora. Aqui é mais carote. Basicamente isto é o custo. Uh. Ataque. E vida. E depois as habilidades. E. A imagem. Este é. Este é bonito. Pode não valer nada. Mas já vali. Não. Este não foi mesmo nada. Então o que é este é mesmo. Atendive a turn. Give another friendly minion. Mais zero. Ok. No fim do turno ele dá mais zero. Mais dois a um minion. Friendly. Amigável. E aqui. Pedei. Redwoodrum. For two turns. E o que é isto. Isto é um. Eu consigo ver o passarinho ali. Aquilo é o que. É um Tauron. Provavelmente. Ok. Então. Vale a pena já fazemos isto. Estava a chegar a tentar aumentar isto. Porque isto é que tem coisas que aumentam uns bichos na nossa mão. Mas. Mas. Convém ter-se a ver isto na mesa para tirar benefício. Shit. Da cena. Isto é muito a mal. O que é que isto faz? Do you want to... Fuck. É mau o gajo. Foda-se. Ah. Isto. Esta carta vai ser uma de 3-4. Se a gente não acaba rápido com ele. Podemos estar em más voções. Whatever. Eu acho que cheguei a jogar um bocadinho de doente. Quando joguei o Witcher 3. Mas pronto. Se eu também só joguei o Witcher 3. Esperei umas 4 horas. Ok. Ele não o matou. Pode ser que não o mate até o final. Próximo turno. Próximo turno. Hum. Muito por negociar. Vou passar sem fazer nada. Na esperança que eu não atarei com o meu bicho. Mas assim. Guante é bem mais complexo. Este jogo é bastante... É assim. Neste momento acho que há 3 grandes jogos de cartas a operar. Fuck. A operar no... Portanto a nível online. São eles. Pelo menos aqui a nível de turnéis. Que é melhor este. São eles. Sword Stone. Que é este. Este é o mais básico deles todos. Temos depois o Legends of Runeterra. Também jogo. Que é o da Riot. Riot é a empresa que faz Valorant. LOL. Pronto. O LOL é o mais conhecido. Deve ter começado por aí. E pronto. Entre outros jogos muito conhecidos. Eles podem fazer mais jogos agora. Help-nos a lutar com esse inimigo. Lutar? Me? Não sei. Mas espera. Eu posso lhe ajudar. Eu quero lutar. Já me estás ajudado. Estás a dar buff nos meus bichos todos. E depois o outro grande jogo. Obviamente que é Magic the Gathering. Que é um jogo que já. Há. 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 Há muito tempo que já andai a bombar. Só que. Esse jogo é mais. É muito mais complexo. Porque o único problema do Magic the Gathering. Eu acho que é o jogo que está mais bem conseguido. Mas é que já tem muito background. Qualquer pessoa que se junte. É assim. O Legends of Runeterra. Fez agora um ano. Estão a fazer um evento. Fizeram um ano. O Artstone já tem três anos. Acho eu. Ou quatro. Mas o Legends of Runeterra. Fez agora um ano. Mas mesmo assim. Quem começar a jogar o jogo. Facilmente consegue as cartas todas. Eu acho que é o melhor dos três. É o mais acessível. Não é tão básico como este. Mas não é tão complicado como Magic the Gathering. Tem já muitas mecânicas. Mas não tem assim. Tantas que um gajo se perca. Por isso acho que seria o melhor jogo de quartas. O Gwent. O Gwent pronto. Não é um jogo competitivo. Não é um jogo online. Não vou adicionar novas coleções. Mas é muito nice. A nível de jogos de cartas. Há jogos de cartas muito bacanas. Eu. Pessoalmente. Tinha um. Aliás. Tenho um. Que é o Slay the Spire. Só que lá está. Não é multiplayer. Nem é online. Slay the Spire. Existem agora muitos jogos. Deste género. Cartas. E estou em olho. Em mais alguns jogos de cartas. Mas são single player. São basicamente. Aventuras. Singulares. Aventuras. Singulares. Single. Do single player. Não era singular que eu podia dizer. Potato Potato. Ok. Posso comprar 3 cartas. Aquela carta compra-me 3. Comprou-me uma carta por cada bicho. Com dano. Portanto estes 3 já levaram na fuça. Comprar 3 cartas. Também não posso encher a mouse. Fico com 10. Estes jogos requerem inteligência. Um bocadinho. Requerem certamente saber. Ou conhecer o jogo. Mas não são assim jogos. Jogos muito complexos. Ao ponto de ser necessário. Ter inteligência. Basta saber matemática. Eu acho que estes jogos estimulam assim a matemática. E o raciocínio. E algumas merdas pelo que eu não sou inteligente o suficiente para conseguir dizer. Pronto. O sócio morreu. Podemos meter bichos na mesa só para o flex. Ah tão bonito. Eu sou Guff Runetotem. Podemos usar um healer. E eu nunca me pergunto se algo acontecesse a ti. Vem conosco. Woohoo. Guff está a fazer uma aventura. LOL. O tom destas aventuras é tipo... Sei lá. Uma pessoa vai a ver o gameplay de... A relação está um bocado alto. Uma pessoa vai a ver as histórias de Warcraft. É tudo tipo é dramático. No norte. Deep into the heart of the Barrens. On guard for Quilbor ambushes. A young tauren druid proved to be... A handful. Look. It's a cute little scorpid. Hey little guy. Ouch. Oh careful. You poke me with your stinger there. Oh. The scorpid was just saying hi weren't you? Oh. Feeling alone. Uh. Gandamoca. Foi picado por um escorpião. Está a curtir da cena do veneno. Hum. O tom do jogo é tipo bueda. Hum. Bueda violento. Hum. O filme também tem tipo violência para caralho. O filme é bacana do Warcraft. Hum. Infelizmente não vai ter sequelas. Hum. Mas eu curti do filme. Hum. Mas depois um gajo chega a este joguinho de cartas e é tipo o tom é bué. É. Somos bem felizes. Vamos só numa aventura. Ok. Deixa-me ver como é que está o meu deck. Ok. Muitas cartas de Frenzy. Frenzy é a mecânica que foi introduzida nesta última coleção. Que é basicamente uma habilidade que é ativada quando a criatura leva dano sem morrer. Ou seja, este aqui tem três de vida. Se ele levar um ou dois de dano não vai morrer. Vai continuar em ação. Na mesa. Portanto depois tinha que levar mais um ou dois para morrer. Hum. E isso faz com que se ela não morrer de uma vez ela ativa a habilidade. Ou seja, no caso seria adicionar um feitiço da minha classe à minha mão. Um feitiço aleatório. Este invoca uma cópia. Uma cópia não. Enviou outro. Invoca outro igual a ele. Com Frenzy também. Portanto este hipoteticamente vai fazer bichos infinitos. Do one damage to all other minions. Ok. Então o próximo adversário. Plague Maw. The Rotting. A cara deste bicho faz lembrar o artista Gold. On the Gold Road. Rokhara meets a Warlock struggling to control an enormous undead quill boar. Hero Power 2 mana. Summon a friendly dead rattle minion that died this game. Uh. Este hero power é agressivo. Este hero power é agressivo. Dependendo das cenas que ele tem. E a foi com o Ragnar Lothbrok. O principal do filme é o. O principal do viking. O Ragnar Lothbrok. O Ragnar Lothbrok. O máximo. Isto custa 5. Já é muito caro. Aqui dá uma magia. Faz uma habilidade. Mas. A habilidade convém. Aquele feitiço. Também há uma mecânica nova introduzida. Que. What? Pode escolher o hero power. Give your hero. Mais dois atacos. This turn game to armor. You want to. Ok. Eu não sei o que é que ele tem para ali. Mas eu acho que este hero power é melhor. Isto dá-me dois de ataque. E dois de armor. Portanto este é melhor para defesa. Mas vamos ter dois de ataque. Só vamos poder atacar ao inimigo. Ou um bicho. Isto não nos dá defesa. Mas vai dar logo entre um a dois de dano. Eu julgo que isto seja aleatória. A todos os minions inimigos. Portanto vamos ter a primeira a tentar com isto. Primeira vez que eu vejo isto acontecer. Temos já bicho na mesa. Não sei porque. Improfamiliar. E quem és tu? Tãozinho. Olha o artista. O artista do rugido. Porque grunhir também é uma arte. No final do teu turno. Se você não controla um infamiliar summon 1. Dead Rattle vai dormir durante dois turnos. Ok. Então isto nunca vai sair da mesa. Vai ficar adormente durante dois turnos. Depois volta ao ativo. Isto vai me estar sempre a enfocar um infamiliar. Algo que você quer fazer. Eu preciso de cenas na mesa para conseguir. Controlar. Oh. Dead Rattle. Sama na frente da Dead Rattle. Porque isto aqui depois vai começar a enfocar bichos de caraças. Sama. Eles são ambos abominamentos. Nós deveríamos lutar ambos. Espíritos me guiam! Ah! Oh! Shiet! 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 Yep! Ip! 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 Eu pensei que aquilo ia dar 2 danas a tudo. Uff! Ok. Vamos fazer isto. Isto vai ganhar 1, 2, 3 de ataque certo? ou só dois? Uh, caralho. Vai ganhar uma caralhada. Ah, ok. Vai ganhar de ataque também dos adversários. Vamos matar. Ok, grande adversividade. Ok, se a gente for rápido o suficiente o inimigo não consegue fazer nada. Ok, então vou ficar um Wimp, novamente. Vai matar isto. Ah, não. É mais perigoso neste ponto de vista que ela tem pouca vida. Dê-la outras possibilidades, mas... Ok, eu não posso atacar a minha arma, mas então vou dar um dano a tudo e mato meus bichos. Uh, cagando da bosta. Ok, eu tenho que me matar agora, mas eu quando matar isto ele vai ganhar de fato de vida. Ajuda-me! Não é como eu levanto este gigante quillbore dos mortos. E eu certamente não fazia-lo para lutar os meus inimigos. F***. Que bocado, eu posso fazer isto. Ele vai ganhar 4. Como é que eu posso matar aquilo? Posso fazer assim. Assim. Ah, chete, isto é 5. Já fiz bosta. Ah, não. Tenho o Little. Não estava a contar. Oh, eu tomo uma matemática e percebo tanto este jogo que está a fazer de bosta. Quando a gente tem o Little é quando temos dano suficiente para matar o inimigo naquele turno. Uh, sexy. Gostaria daquele tipo. Podemos usar o Warlock's talents nos barons. Lembra Rokara? Horde é família. Não importa o que você se vê. Fama-li. O que é fome? Esta é a terceira lecão. Ela está aqui. A próxima é a nossa viagem. Guff, o que está fazendo? Vá fora da água! Vá fora da água! Vá fora da água! E aí? Baf. Ok, tivemos sorte. Até porque ele tem um bicho que invoca o outro da mão. E se ele invoca-se um bicho grande com o Death Rettel. E tivesse sempre que calcular o Power era lixado. Ok. Então ela está aqui a reunir uma equipa. O próximo passo na nossa viagem foi... Guff! O que está fazendo? Vá fora da água! Ló! O Guff foi... Foi para a água e invocou aqui um bicho. Um batráquio qualquer. Que... Esta história parece mesmo tipo aquela história básica do... Do filme de aventura. Esta vai numa aventura e ri numa equipa. E tem um conzinho de cima. Que fofinho! Ok. Este bicho é muito bom. Ok. Este sim. Isto é aqui um deck late game. Mais agressivo. Continuamos a ter muitas cartas com o Frenzy. Ok. Então agora vamos lutar contra a Isha Awak. Awak? Awak? Awat? A HOKARA começa a perceber que Guff's affection for monstrous creatures is hazardous to her health. Oh. Ero Power. 4 mana. Regurgitate. Summon a random forge in the Baron's minion. Oh f**k. Ok. Mas custa 4. Ero Power. Ok. Tão... Tão agressivo. Yeah. É da Jamaica. Eu não percebo como é que no mundo de fantasia as criaturas têm os destaques do nosso mundo. Existe o equivalente à Jamaica lá? É grande estereotipo. Só porque é uma gaja que faz voodoo. É uma necromancer. Um warlock que ressuscita mortes. E o carassos. É voodoo. É sotaque. Vai ser da Jamaica. What are you doing, man? Se fosse smoker weed também é da Jamaica. Why don't you smoke a weed? Não consigo fazer bem. Não está muito bom. Ok. Iro Power. Vou escolher outra vez. Ok. Agora que tenho. Summon a tree 2. Uh. 2 mana invocam 3-2. Vamos buscar isto. Isto é melhor. Devia ter guardado isto na mão. Um gigante Threshadon! Os Threshadons em Delmer Lake são muito maiores. O que? Você disse isso como é uma boa coisa. Mame, meus filhos. Mame! Mame! É uma boa coisa. Porque eu peguei essas beasts para esportes. Esta deve ser fácil. Ok. Vai ter que ser. Estes vão ganhar um, dois, três, quatro. Ficar sempre dois. E o Mito também conta. What the fuck? BAM! Um chit and die. O que? Frostbolt causa indigestion e gargantua aquatic fauna. Um mage de Silvermoon. Fascinating. Ok. Então já temos aqui mais um mercenário. Este brigo estava dentro da barriga do monstro. Atende seu turn, freeze a random enemy minion. Dead Rattle O'Dormand for 2 turns. Ah não, quer dizer. No fim do turno vai congelar sempre um inimigo. É nice. O que? O que? Você pode me chamar Dongrasp. Obrigado por virar meu apoio. Se sobrevivemos isso, devemos lutar juntos. Para a Horda! Sim! Para a Horda! O que? O que? O que? O que? O que? O que... O que é que eu dou um bicho grande. Estão os X-menos. Eu devia arranjar murlocs como minha mascote. Queria ter um plus no murloc. Ok, então isto vai dar mais dois a todos. Friends, estou a random enemy Minion. Não, isto vai-me matar este. Ok. Ah, congela ai mofocer. Uuuuh, isto é perigoso. Temos que matar aquilo. Mata isto, mata isto. Ok, isto tem Divine Shield. Ok, então agora vamos invocar destes. Destes. Isto vai dar-me mais dois a todos. Uuuuh, big madafucker. Isto vai congelar. Ok, se aqui vamos escolher um hero power. Vai tirar alguma coisa a ver com o gelo. Se for invocar um 3-6 congela. É nice. Ora, se for congelar um random enemy Minion. Isto não é tão nice. Ok. Vamos ver o que isto nos dá. Up a little. Uh, as minas 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 minas... Ehh.... Uh. Uuuuh... Uh... Uuuuh. Será que temos lethal? Um... Uh... 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 Temos um Troll para encontrar em Ratchet. Um Troll. Ui! Se há tantos. E nos chatos da Twitch que se não não lê o é da Trolls. Ok agora vamos ter aquela gaja. Na equipa. Na Ice Sorcerer. Precisamos encontrar o que resta o cargo. Tente retirar o sistema de segurança de caravan se puder. Não deveria haver nenhum problema para heróis como você. Temos muito resto. Então agora o nosso adversário é o Golem. Kazaku saw to eat that. His caravan was well guarded. Hero power. Someone to treat your Golem. If one is already present. Upgraded and instead. Ui! Não gosto desse upgrade. Acho que vamos ter que andar a limpar Golems 3x3. No caso então. A gente pode invocar sempre. O que é aquela grande estatua? Detetive. Unidentified humanoides. Engage. Protagonal de defesa. O mundo d'Orcs e o caralho tem um robô falante. Foda-se. After a friendly rush minion attack. Ok, ok. Ok. Vamos assim. After you play a rush minion. Uuuu! Hero power. Freeze. An enemy minion. Ok. Eu é que escolho. Então vamos levar este hero power. Ok. Não diz random. Será que eu devia esganjar isto? Mas não parece muito seguro. Temos que parar. Vamos ensinar esta coisa a dança de freeze. Reticulate. Splines. After you play a rush minion. After you play a rush minion. Ui! O gaste trevo abo hoje. Oh. Fuck me. Ui! Poisonage! To fudido. Target acquired. Ok agora vai bater com o golem dele. Está um bocado agressivo. Ok vamos só tentar fazer isto para que eu sei que estou com pouca vida. Ok. Tenho que congelar esta merda. Para que? Para eu poder fazer isto. Congelamos isto. Congelamos isto. Merda! Devia ter atacado primeiro. Se eu tivesse atacado primeiro. Este também tinha mais dois mais dois. Que sorte a minha que ele não está a utilizar o Magnetic. Enquanto os heros atacam ganhas 5 armor. Ok. Vamos precisar disto. Isto não tem rush. Isto é 6. Quero que isto faz. 5 4. U HARP. Cost 1 menos para cada ataque da veneno Vou matar este. Acho que são poucos porcos. 5,6,7 Posso... não acho que é melhor. F*** 3,6,7 É o último tempo para enfrentar! Fora a Horde! Vem! 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 F*** Já f***! Ai que caralho! Que é isto? Que grande violência! Vem! A única hipótese é isto de sobreviver! É isto! Sobreviveu! Vem! Ai não! Ui! Moreu! Nem sabendo matemática mas um gajo se sabe! Não sei o que é que o inimigo tem ali É preciso sorte obviamente neste tipo de jogos Estou com desculpas caralho! Perdeste! É sorte! Sabes é a jogar! Mas eu não fui o que fiz o deck! Eu não sabia o que é que... Que ainda para mais... Algumas cartas destes... Nestes modos são cartas que já não estão a jogar de momento! São cartas da coleção do ano passado! E como eu só costumo jogar o modo... Com as coleções mais recentes! Apesar de jogar isso desde o início! E de ter as cartas das coleções anteriores! Não estou nada à espera que venha ali um... Que é algo que já não se usa mesmo! Ok! Mais de fora! Tenho o player Rush Minion! Bem! Mas agora! Se calhar aquele não é melhor ir ao Power! O melhor é este! Para este gajo! Frente! Ok! Frente! Parece que temos encontrado o sistema de segurança de trol! Mas não parece muito segura! Precisamos parar! Lembra o que aprendaste! Estarei ao seu lado! Modificado! É! Eu vou matar este! Provavelmente com o Gollum! Ok! Ok! Isto foi bom! Ok, tenho que tocar isto com este. Não há muito tempo. O que é que vamos limpar o Gollum? Iiii, será? Também não é preciso ter sorte para ganhar estes jogos. Mas a primeira vez é sempre um risco quando um gajo não conhece os decks adversários. É que jogando nos modos normais a gente vai conhecendo as novas coleções. O que é que joga e o que é que não joga. Ok, fazer isto já é um bocado cedo. Fazer isto talvez seja cedo também, mas fazer isto. Espíritos guíem-me! Só deu um a tudo. Vamos fazer isto também. Ui, bombas. Range Calibur. Logo os nomes a ver são muito engraçados. Esta arma é boa. Isto mete bombas no meu deck. Se eu for buscar aquela bomba vou levar-se 5 de dano. Que ganho da sorte, caralho! Tinha 20 cartas. Isto é a probabilidade de quê? Menos de 5%. Tinha 21 cartas. Aliás, tinha 22. Isto neste momento tenho 20. Isto era menos de 5% de probabilidade de me sair aquela. Ok, agora não posso esperar mais. Tenho que fazer isto. Vamos fazer os dois. Foda-se! 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 F***! Ai que sorte que ele não jogou. Dilt and... Tad... Foda-se! Foda-se! Eu já vi o meu tempo. E talvez, em treinando-te, Eu finalmente fiz améns. Foda-se! Foda-se! Eu vou nos sair daqui. Foda-se! 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 Se a ti está aqui nele, estou ao menos isto o olho. F***! Foda-se! 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 Ah, tenho leetle. Também tive sorte agora. Foda-se! 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 Neste momento não vamos arranjar mais mercenário para a equipa. O mercenário parece que foi só nos 5 primeiros níveis. Agora temos aqueles 5 europaus para escolher. Ui, estamos a ajudar este gajo. Não me parece assim muita confiança. Nada contra os jamaicanos, mas... Ok, então o próximo adversário é o General Twin Braid. By Eldum Keep. Played a critical role establishing an alliance foothold in the Barrens. Então o hero power dele custa 2 e... Gain 1 armor, deal 1 damage, 1 minion for each arm. Uuuui que isto é perigoso. Agora a questão é se isto vai dar 1 de dano aleatório. A vários inimigos. Mediante ao armor que ele tem. Tipo se ele tiver 10 armor vai dar tipo 10 dano. Ou se está tudo só num bicho. Se for tudo só num bicho. Um do hero power se calhar é o do imp. Agora se for tudo dividido. Ah tá. Agora é aquela parte em que a gente tem que jogar com a sorte. Porque não sabe bem o que é que aquilo faz. Porque é a primeira vez que estamos a fazer uma coisa. Porque isto é novo. Porque ainda não tinha saído. Porque ainda não tinha saído. O Rush Minion. Vamos mandar isto de fora. Ok. This is nice. Então vamos invocar o Imp. Imp Motherfucker. Vamos buscar o Rush Minion. Oh f**k. Ah. Isto me preocupo. Isso. Mas, por mais. É miles. Bem fácil dos inimigos. Não há mais. Mais ruim e mais de luta. O caralho vai morrer. Minha venta. 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 Eu adoro as vistas de pangas. Então. A por cima isto é a Libra. Temos de matar já aquilo, vamos ter de sacrificar o nosso bicho mas... A fortalecer tem muita força. Este tem a spell burst, ou seja, quando ele faz um spell vai ativar ali o Divine Chill outra vez. A tua Minion, ok. Eu acho que é só a 1 Minion. O tempo é Armor. F***! Ok. Ui, não fez vir ao palco, está a se ver. Então, este vai me bater aqui. Este vai me bater aqui. Este cara está na hora de fazermos isto. E eu não, só tinha 3 cenas na mão. Não foi muito bem feito não. Pois, devia ter feito isto primeiro. Fazemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho 8 cartas. Tenho que ter cuidado. Para não ficar com mais 10 cartas. Olá, Bia. Estás boa? Tudo bem? Os gajos fazem um bué desta cena. Brincar com referências pop culture. Um... 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 Dois... Tres... Isto vai me gerar. Deixe-me fazer o hero power dela à vontade. Deixe-me fazer o barco. Então, Brookhawn, depois da última batalha, eu pensei que você me ensinaria a sua 5ª e última leitura. Você não está pronto para a leitura final? Não está nem perto. O que? Esta carta é lendária, grande cenário. O gajo sai da carta ali com uma banner, todo pausado. Como é que está tudo bem, Bibi? Obrigado. Como é que vão as coisas? Vamos praticar alguma cena? Muitas aulinhas? Ou não? Muitas aulinhas? Ok. Isto é bom. O que é que isto faz? O que é que isto faz? Vamos matar isto, senão o gajo vai estar a fazer bueda a bichos com isto. Troi. Ops, devia ter até a carta primarista. Pois? Só faço bosta. Mas eu acho que cá temos isto controlado. Ele agora já não tem armor. Tem poucas cartas na mão. Outra? Coça. Eu tenho aquela merda para me matar um inimigo instantaneamente. Não tenho. Não, não tenho. Ok, vamos fazer isto. 6 e 6, 12. A minha matemática em ação. Vou matar isto para isto. Vamos fazer... Ah não, isto vai me lixar mais a mim do que ao gajo. Ok. Temos para dar aquilo. Perdemos muitos bicharocos, mas... Eee, pois é. Também tive que ir ali à farmácia buscar uma coisa para o teu sobrinho. E estava a chover. Só que eu estava de carro. Não há chapéu de chuva, hã? Isso é preguiça. Quem gosta de andar com um chapéu de chuva? Ninguém curte transportar chapéu de chuva. Eu acho... Não, eu devo ter aí dois ou três chapéus de chuva. Até devo ter um no carro, mas... Não. Quer dizer, eu tinha um chapéu de chuva que parecia uma espada... Aqueles que a ponta não é curva. Que é tipo direito. E se parecia uma espada... Esse até posso andar com eles. Porque sinto-me um samurai. Andamongoloid. Give me an engine your hand. Então, vamos fazer isto... Temos ali um bicho grande. That's what she said. É, mas eles eram... Quer dizer, a Tamara é a molequinha por essa cena do... Do tempo e essa bosta toda. Portanto, ela sabia que ia chover. Ela sabia que ia chover. E ela avisou. A gente teve uma conta toda de manga também. Ao bebê. E ela estava a dizer que ia chover. Mas não choveu de manhã. E pronto. Por isso é a cena já é... A gente pensa que está quase no verão. Já não está frio. Mas há aquele velho ditado que diz. Em Abril há dois mil. Por isso. É isso. Você não está nem pronto para isto. S**t. Eu acho que tinha o Little. Chrome para coisas do Pe acha. clubbom. molhadas. Ve ster. Seis... Nove. Não consegui ir mais nove. Se atacasse. Portanto não teria aleição. Está nisto. Já foi só? Esta a dar mais dois mais dois aos meus bichos. esta a resguinha. Dependa muito quero. Hello por isso! Já não vai do lado nenhum. Uau, tens um 10, 10. Tenho cá o medo dele. Até o damage equal to... Eu podia matar isso assim na goça. Só estou na feira mania. Toma. Que estipilha. Agora responde-me Dwarf. Onde é o que você chama Feigli? Feigli? Ele se chama Matt. Encontrei um grande gemstone e morreu nas minas. Vá em frente e segui-lo. Espero que você sofra o mesmo. Lol. Morrei-te. Tudo bem Balizas? Estás bom? Mas pronto, tens o deitado que diz em Abrilá 2000. Portanto, por nome desse deitado acho que existe. Não era de esperar que chovessem em Abril, né? Isto que até já está calor. Eu estou de certo. E não tenho ferido. Então, este gajo agora é o Feigli The Exiled. Em um estado fortalecido, Naharu may produce void energies with deadly consequences. Girou o power dele, duas manas. Transforma a minion into a 3-3 trog. Um trog 3-3. Não é mau todo, visto que eu tenho aqui bichos baratos. Mas agora, os bichos grandes, já é mau serem transformados em um bicho 3-3. A firulinha de Raiden. Isto tem dragões? Tem aqui. Hum, este deck me parece assim... Granejarda. Vamos lá ver o que é que acontece. Hum, mas a chuva é importante também. Pronto. Mas, teve tanta pandemia para chover que agora quando acaba o... A obrigatoria de estar em casa é que começa a chover. Está bem que já se está a ir à escola há alguns dias. Mas... Porquê que não choveu antes? Pô, rapá. Resparta o tempo. Resparta o Santo António. Acho que é o Santo António que toma conta da chuva, né? After your Eurotex gives a mech dragon and pirate in your hand. Plus one, plus one. Mech, dragon, ok. Só me falta um pirata. Sou um pirata. Cost one less for each friendly minion with a unique minion type. Ok. Então este dragão aqui vai custar logo... 3. Certo? Ok. O hero power dele é um... Aquele bicho 3-3. Ok. Se calhar é melhor este. Outro dragão. O que é que vais fazer, oh Zé Manel? Mech. Falta-me um pirata. Vou fazer isto. O gajo está a ser possuído pelo Shard. O gajo está a ser possuído pelo Shard. Agora vou terminar aqui uma coisa. Se tiver, se tiver tempo. Ainda faço mais mal dos jogos divididos. What the fuck is this? Só sei, eu acho que isto me ajudou mais a mim do que a ti, mas ok. Eles todos têm poder. Estão juntos. Estão juntos. Estão juntos muito mais. Como a ti. E os seus amigos. Mame, meus bonitos. Mame! Estão juntos. Mas ele também pode usar o hero power. Nos bichos dele. Exatamente. Ainda por cima é um trogo. Ah ok. É porque por nome este trogo... Ficava mais forte. Tenho algum bicho com taunt? Tenho este aqui. E tenho este. Ui e uma cópia também. Então devia ter atacado primeiro. Devia ter atacado primeiro porque assim a cópia ia ser um 4-5 e não um 3-4. 1,3,4. Uma carta com status de 3-4. O que é que este bicho faz? Já me parecia estar um bocado dele. Eu posso trazer os mortos ou trazer o Azrael a sua pedaço. E onde você disse que estes chardes estavam de novo? Eu adoro seus pedaços. Tão bonita. Transforma! Estúpido! Ah, ah, a grande barra. Transformou o bicho dele num bicho mais fraco. Ok. Já está na hora de começar com isto. Começar a meter uns bichos. Eles já estão assim bem grandões. F***. Esqueci-me disso. Esqueci-me que ele podia transformar nos bichos. Que sorte a minha. Ok. Esqueci-me o chard. Cazakis! O que você está fazendo aqui? Eu cresci impiante de esperar. Eu vou te ajudar agora. Eu tenho criado uma elixir para te ajudar na sua luta. Não! Este é o mais caro. 10 de armor e... 8 danos. Não tenho nada com o Rush. Nope. Tenho isto. Então vá, vamos fazer isto. Ah, aquilo é um pirata. Agora é que veio um pirata. Pronto, agora ele tem aqui dois bichos grandes, qual é que ele vai transformar num troll? Ok, leva 7 na bechecha. Abaixo temos Little. Ah, não. Acabamos de perder o nosso Little. Vamos falar que os bichos são grandes. Uh, ainda por cima. Overkill. Hey! What do you need? Don't hurt me. My jaws that bite. My claws that touch. Ui, que bom. Que puta da pontaria. Fuck. F**k. 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 Não, isto não é este tipo de piratas. É só um pirata daqueles que têm uma tala no olho. Não é dos que sacam coisas ilegalmente na net. Tempo que isto não se faz. É proibido. F**k. Vamos fazer este. Com. Poisonous. E com. F**k. 3 damage to random enemy minion. E com isto. F**k. 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 Está neste caralho. Filha de uma ganda. Ok. Vai transformar isto naquilo. Vai ficar 3 bichos destes. F**k. Ok. Ao menos já gastou as duas cartas disto. Já vai ter mais. Ok. Exato. 2x3. 1x3. 1x2x3. 1x2x3. Eu poderia tentar evoluir este pirata. Mas. Eu tenho outro dragão. Ai tenho que ser outro. Toma. Bate ali. Bate ali. Bate aqui. E evoca um destes. Vamos guardar isto. Isto é bom. Destrói um minion. Claro. Vai transformar este 1x3x3. 3 Será que tenho little? Bater aqui e bater aqui e jogar isto. Com esta arma. Vou matar isto. Ah f**k! Olha o chão-me bem. Não faz diferença. Aquele bicho multiplicava se eu tivesse atacado. Mas eu não ataquei. Defeito mongo. Epa! Estão a ver quem é maus lençóis. Vou ficar sem cartas. Mas ele está com muita pouca vida. Uh! Moreu. Moreu. Tu é fraco. Toma da pouca. Vai. Pega os porcos. Vem até daqui. Carron. Vem com dios. Ok. Foi este gajo que me ajudou. Que ele trolau e ao casacos. Eu não posso. Covarde. Eu vou terminar isto mesmo. Pois era o que eu estava a dizer. Ele se calhar é mau. Eu não consegui fazer isto. Não havia honra nesta kill. Ninguém é perfeito, Rakara. Mas não se preocupe. Você pode mercilessamente destruir seus inimigos a próxima vez. Revolta ao Orgrimmar. O seu trabalho aqui está terminado. Sócios. Tinhas uma possão que tirava 99 de vida. E o gajo só tinha tipo 50. Olha o que é que era ou 40 ou 30. Porque é que não mandaste logo a possão? Ok. Last boss. Obviamente que é o Garrosh. O grande warrior. Guff, o nosso chefe. O nosso chefe. Dongrasp disse que queriam explorar a região. E Tamsen disse que queria procurar o Dreadmist Peak. Dois, por mais armas. Quando Brukan e eu acertávamos Orgrimmar. Garrosh estava esperando. Eu ouvi dos seus sucessos, Welp. E dos seus falhas. Vamos ver se você aprendeu suficiente para ficar vivo em combate com eu. Ok, então agora o grande boss, vamos ter que dar o tau tau nele, tau tau no tutu, temos aqui um deck engraçado, overkill, down to rush, ok, parecido com o que jogámos há um bocado, então Garrosh, Garrosh has been waiting for Hokara to return and he's not happy about it, really? Ui, por isso é que ele estava contente, 4 manas, hero power e equipa uma gore howl, gore howl é aquela arma que é uma 7-1, ainda por mais ele fica invulnerável quanto a atacar, ou seja, ele pode atacar os bichos grandes à vontade que não vai levar a dano nenhum, isso é que é uma bosta ne, isso é que vai em uma sorda ne, olha lá, Greyhawker cortou o penteado dela. Estou surpreso que os barons não se rompem. Eu rompi os barons! Sim, eu rompi os barons, mas eu não vou deixar o deputado, ele não sabia, ele não sabia, ele não sabia. Armagedilo, é um mancreek, mancreek. Temos dado contato? O que temos? Hero power? Olha, eu tenho uma arma agora. Ele acho que tem 30 de armor. Só é comigo. Acho que tem vida de caralho. Oxe, é outro bicho com taunt. Não queria, dominamente que não queria. Eu quero que isto vá para isto. F***-me! Que um fez dano! God damnit! F***, ainda para mais que tem aqui merdas que ainda dão mais, mais... Por que você espere a vida do que aquele que está roubando o penteado? Eu o pitiço! Como horde, eu lhe mostrei a merda! Eu o pitiço aqueles que mostram a merda! Eu o pitiço um f***! O que será do tipo? Ah, é do...ok. Do...esquadrão classe A. The A Team. Rush, Rush B. Rush B. Vamos fazer assim e assim. Cadete! Ok, isto ainda por cima vai invocar uma cópia. Ok, agora já tem Warhol. F***, mas tu... Era mesmo isso que eu queria. Será que devias esperar para tentar? Tentar aumentar isto aqui com este mais dois mais dois. F***, isto é em taunt. Quatro, cinco, seis, sete. Não vai dar... Quando estes atacos... Hummm... O que é que isto faz? Can armor equal to the attack... Ok... Ok, isto está a ficar bom. Eu estou a ficar com bem pouca vida, mas... Esta mercê vai te fazer mal. Ou eu vou citar toda maldade da Horde. O que? E talvez seja uma boa coisa que tu não é War Chief. Ok, é no fim do turno. Talvez conseguimos fazer isto e ativar duas vezes. Era bom. Era bom. Era bom, não era? Hummm... Já foste. Agora vai foca! Hummm... Isto não vai matar sócios. Ok, agora estamos... Estamos... Estamos bem. Agora estamos bem. O que é honra? Sem mercê. Você teria-me destruir o helpless. Eu teria-te fazer como disse. Temos ali um pirata. Give a mech, dragon and a pirate. Não tenho nenhum mech na mão. Então vamos fazer assim. Não, tenho que atacar primeiro. Se não tiver ali uma cena para matar os bichos todos. Vai me lixar. Eu tenho outra carta que dá dano a tudo. Se calhar quando eu lhe reventar o armor. F***! Eu não ganho tanto armor. Já ganho 10 só. 1, 2, 3, eu ganho 12. Mech. Já temos aqui um mech. Very nice, very nice. Partilhe o escudo todo. Você é agora um campeão em serviço do Warchief. Prepare-se para o seu próximo ensino. O que? Realmente? Rokara's Book of Mercenaries. Rokara's Book of Mercenaries has been completed. Celebrate with a new card back. Ok, tenho um pack para abrir. Então já temos 12 packs para abrir. Vamos abri-los. É, eu pensei que isso ia ser mais venido. Pensei que agora é que o gajo ia se transformar. Tipo, this isn't even my final thought. True story. Olha, mais um jamaicano. Ok. LOL. Aquela moral no fim da história. Compaixão é o caminho. Poder da amizade. Compele-te. Ok, pronto. Então, aparentemente, temos aqui mais uma nova cena. Book of Mercenaries. Como eu estava a dizer, eles ainda acabaram o Book of Heroes. Só tem quatro heróis. Cinco. Seis. Seis heróis. Ainda faltam. Estes são os heróis principais, obviamente. Os heróis que saíram quando o jogo foi lançado. Exceto, 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 exceto um que não está aqui. Que foi lançado mais tarde, que é o Demon Hunter. Mas pronto. Parece que eles não... Agora se calhar vão mais para o Book of Mercenaries. Tem aqui muitas aventuras antigas. Então vamos abrir os packs. Ver se sai alguma coisa. Vamos rezar ao Lord RNG. Isto é o quê? Estes são os novos packs. Estes são os basic card packs. Isto é da nova coleção. Lá chegou. Portanto, só temos quatro da nova coleção. Draw a card. If it played this turn give... Podemos deixar este especial para o fim, né? Vamos esperar que saia alguma coisa lendária. É lá. Merdas épicas. Isto é bom. Gostar mais Dust. Pronto. Aqui não estou à espera de nada. Gostava de conseguir abrir uma lendária. Ou uma legendária. Como vocês poderem dizer. Legendária. Nothing. Also Nothing. É o Mr. T. Artista Gold. Desculpa. Eu tinha olhado para aí e não tinha percebido. Mas sim. Do escadrão classe A. Mr. T. É que diz. I pity the fool. Who doesn't believe in the strength of friendship. Eu dizia isso neste dia. Ok. Uma Golden. Agora há quem importa. Saiu uma lendária aqui. É que era... É que era bom. Oh 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 oh. Não. É pá. Eu acho King Specs quase. Devia dar direito a uma lendária. Isto diz. Isto diz. É um sistema difícil. Oh yeah. Quando eu me choro. Olha se é o artista. O Plague Mother Rothing. O que é que o gajo faz? É uma carta de druida. After a friendly minion. With Taunt dies. Summon a new copy of it. With Taunt. Without Taunt. Ok. Isto é especialmente bom para bichos que tenham Taunt e Dead Rattle. Dead Rattle é uma habilidade que eles ativam quando morrem. Tipo este. Restaura quatro. Olha. Isto por exemplo é bom com isto. Isto restaura quatro de vida ao nosso herói. É uma dois quatro por três manas. Se isto morrer. Ele vai enfocar uma cópia disto. Com a habilidade. Vamos restaurar mais quatro de vida. Mas ela não vai ter o Taunt. Ok. Nice. Nice. O artista gol. Deu aí Aranji to me. Happy Aranji to me. Olha. Conviction. Isso é nice. Também. É um Aranji to me. Outra. Pimbas. Que deves. Que má sorte. Secret. Duel 6 damage. Duel 5. Destroy friendly minion. Agora por fim. O ultimo pack. Uh. Aumentou uma épica. Ok. Not bad. To the warrior. Obviamente isto é um pack de warrior. Está a sair cenas de coleções diferentes no mesmo pack. Mas pronto. Se aqui a cena em comum. Acho que ainda tinha esta. A cena em comum é que é to the warrior. To the class warrior. Significa que eu vou ficar aí com um dust fofuncho. Estou com um bad a pouco de dust. Quero fazer decks. Mais. Da nova coleção. Olha. Pimba. 400. Vai dar para uma épica. Se a gente for aqui ver as extra. 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 Oh. Pimba. Golden. Mais 50. Chupa. Aqui. Mais uma golden. Mais 50. Chupa. Oh. Mais 50. Chupa. Mais 100. Chupa. Mais 50. Mais 50. Chupa. E chupa outra vez. Porquê com 800. E 70. O que dá para fazer duas épicas. Which is nice. Porquê que o meu deck de token druid não está. Ah. Já posso acabar este deck por exemplo. A no. New. Então pronto. Temos as novas cartas. Que me saíram que ainda não tinha. Que saíram agora. E uma delas. É. O artista gold. Está aqui ele. Plague mod erotic. Que foi um dos inimigos deste mod. R&B. Não. Não é R&B. É R&G. R&G. É a sigla que descreve a sorte. Artista. Porque cantar também é uma arte. Mas não é uma arte que eu represento muito bem. Ok. This is why you should brush your teeth 3 times a day. Sério? Não é por semana? É 3 vezes ao dia? Ups. After a feeling a menina with taunt dies. I'm a new copy of it without taunt. Ele é fixe. Porque se a gente jogá-lo com bicho taunt. Quer dizer. Ele não é muito. Não tem muita vida. Eu poderia que fosse tipo um. Um 7-1. Um 7 de vida. Ou um 6-1. Ou whatever. Ou até um 0-6. Isto não é um bicho para atacar. Mas. Mesmo que fosse 5. Um 2-5. Já era melhor. Porque 4 de vida está ao alcance de muitos feitiços. Há muitos feitiços mesmo que tiram 4 de dano. Mas pronto. Mas se a gente tiver já um bicho com taunt na mesa. E mesmo que ele esteja lá. Eles vão ter sempre que atacar primeiro o bicho com taunt. Portanto. Esse bicho vai morrer. E vai fazer com que uma cópia dele seja invocada. Portanto. Eu não sei o que é que há assim com taunt em. Se há alguma coisa que. Ó. Isto aqui é bom. Por exemplo. Vamos fazer outro bicho 3-5. Paguei-nos mais 5 de armor. Isto também é bom. Aqui o Random Friendly Needed Rattle. Isto também é bom. Ok. Tudo que for até custo de 6 é bom com aquilo. Porque isto permite-se no custo de 10. Permite-se que no turno 10. A gente possa fazer isto com outra coisa. 8 manas. 9. Aqui já ultrapassa. Mas isto também não é nada de especial. Rush. Isto era bom. Mas isto já não dá. Isto já vai ficar com 11 de custo. Alright. Alright. Está feito. Aí o novo mod. Uma solo adventure. Do book of mercenaries. O novo book que eles decidiram inventar. Em que por enquanto ainda só tem aqui a rocara. Esta. Por acaso ela tem um ar de rocara. De quem roca. Quem roca bem. Devia ter uma daquelas guitarras de machado. Acho que era fixe. Até porque essas. Há cartas. Temos o etc. Que é um taurano que toca guitarra. Que faz rock. E pertence à classe de warrior. Portanto. Uma personagem de rock. Claro que tinha que ser um guerreiro. Mas espero que vocês tenham curtido. Isto saiu aqui há muito pouco tempo. Obviamente que eles. Acho que eles estão a tentar lançar um. Um livro. Por mês. Ou por mês e meio. Mais ou menos. Segundo as minhas contas. E portanto. Podem esperar que sempre caja conteúdo novo. Aqui no Artstone. Que eu dei cá um saltinho para vermos. Portanto. Vamos esperar agora pelo próximo livro. Se vai ser dos heróis. Se vai ser dos mercenários. Não faço a menor das ideias. Provavelmente vai ser. Da mesma cena que esta aqui. De mercenários. E é isso. Espero que tenham curtido. Está bem. Tenham links aí em baixo. Para me seguirem no Twitter. E no Twitch. E no Discord. E no Youtube. E no Facebook. E no Instagram. E no... Acho que é só isso. Portanto. Façam-no. Para ajudarem o canal a crescer. E se quiserem. Partilhem também. Agradeço muito. Vamos chegar por aqui. Com o gameplay da Artstone. Espero que tenham curtido. Por enquanto é tudo. Fiquem bem. E tenham um grande gaming time. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.